Visão masculina, bem na hora mesmo. Vamos falar hoje dos sete pecados capitais, meu Deus do céu, o que eu arrumo, né? Bom, será que nos dias de hoje as pessoas se lembram quais são os sete pecados capitais? Será que conseguem não pecar? Difícil. Bom, para discutir essa história, esse tema, eu recebo os atores Alex Grulli e o Dalton Vick. Obrigado, minhas crianças, por estarem conosco. Tá bom? Muito bem, muito prazer em mim. Obrigado, querido. Obrigado por terem vindo. Tudo bem? Tá bom? Obrigado por terem vindo também. Passadinho aqui. É, eu não tirei esse prazer, não. Faz o favor. Bom, o tema de hoje promete, eu tenho que agradecer a Globo, a TV Globo, porque libera os seus atos, mas fundamentalmente é o Andrezinho, né? Obrigado. André Dias, meu irmão, mais uma vez obrigado pelo seu carinho. Tá resolvido. Pronto. Quem me liberou foi minha esposa. Falei, não vou jantar com você hoje, vou jantar com o Rony. Ah, coisa boa. Vamos comer bem. Alex, vamos comer bem, que eu devo acreditar. Bom, na opinião de vocês, dentre os sete pecados capitais, qual é o mais grave no relacionamento a dois? Tem um monte. O que é que eu diga, não? Pra lembrar? A gente tava tentando fazer a lista ali, diga-diga de cabeça. Era mais fácil pensar pelo filme do que pelo... Bom, gula, ira, luxúria, inveja, avareza, preguiça e orgulho. A dois, qual é o pior de todos? Você vai primeiro ou vou eu? Vai, vai, vai. Eu acho que numa relação a dois, eu acho que inveja, né? Inveja. Inveja não cabe numa relação. Não tem espaço pra inveja numa relação. Eu acho que ela destrói qualquer tipo de amor, qualquer sentimento bacana, né? Enfim. Eu tenho um grande problema com orgulho, assim, que é um problema até meu mesmo, que eu sou saurino. Então, assim, briga de casal, eu não abro mão, eu sou sempre sério, porque eu sou orgulhoso mesmo. Então, eu acho que isso é um grande problema, assim, analisando até pessoalmente. Então, eu só acho que orgulho é o mais complicado, assim mesmo. Você se segura e não abre mão, né? Ele tá fazendo o mea culpa aqui. Ele tá querendo limpar a barra com a amiga, com a mulher dele. Qual seria o menos grave na relação? Tem uns que são tranquilos hoje em dia, né? Acho que uma luxúria dentro da relação, eu acho que ela é até saudável, né? Tem que ter uma coisa que tem que existir, o desejo pela pessoa tem que ter. A gula na relação a dois, você comer mais do que a da comida que a mulher fez, ela vai até gostar, né? Claro, claro. Aquela preguicinha também. A preguiça é uma coisa que eu convivo bastante. Por quê? Sei lá, eu acho que eu sempre fui assim, né? Desde moleque, assim, eu não sei se tem a ver consigo, como ele tava falando, né? Porque eu sou canceriano. Bem-vindo ao clube! Nada é perfeito! Então tem uma coisa assim, principalmente agora, eu tenho sentido uma vontade tamanha de ficar em casa, sabe? Em vez de sair... Agora? Não, dos últimos anos, dos anos pra cá, vamos dizer assim. Mas eu sempre tive essa coisa, mesmo quando eu era criança, aquela época de molecada, né? Que eles vinham, começaram a gritar, ô, vamos jogar bola, não sei o quê. Tinha dias que eu falo assim, não vou não. Então, vou ficar aqui em casa, sozinho e tal. Não, eu vou dizer uma coisa pra você com toda sinceridade. Quem me conhece sabe. Eu detesto sair. Eu não gosto da noite. Eu não suporto evento. Nenhum evento. E meus amigos já sabem. Coisas ligadas a esses eventos mais sociais, inclusive, casamento, batizado, festa de 15 anos, aniversário. Eu não suporto nada disso. Eu detesto tudo. E não gosto de sair. Eu gosto de ficar na minha casa. Casa grande pra ter sempre os amigos comigo. Exatamente. Mas gosto de ir à casa dos meus amigos também. Esse é o meu grande programa. É, eu tô nessa fase. Você é canceriano. Todos são assim. Todos. Não, eu já fui, já tive uma época de baladeira e tal, enfim, né? De sair. Quando é que você possa receber as pessoas. Aí você fica com mais motivo pra ficar em casa, né? E nós, atores, ainda tem uma coisa que a gente não trabalha com horário rigoroso, né? Pois é. Das outras proções, que é das oito da manhã às seis da tarde. Então a gente tem essa possibilidade de marcar ensaio e tal mais tarde. A gente pode dormir até mais tarde. Então, acaba rolando isso. E estamos fugindo do nosso leitmotivo. É. Preguiça, né? Era preguiça. Agora, qual foi desses pecados, ou melhor, quais? Vamos aqui arredondar essa história. Quais foram os pecados que vocês já cometeram com uma bonitinha aí, com uma mulher? A luxúria, né? Se a gente for pensar por assim. Isso não é pecado. Avareza, né? Quando manda pagar conta. Ah, não, não. Isso eu vou dizer. Eu acho que é uma grosseria. Nesse ponto, você até que sou bastante bom aberto nesse sentido. É. É meio antiquado. Eu não sei te dizer, não. Você sabe, né? Também não. Essa coisa do orgulho, eu acho que tem muito, sim. Principalmente em briga. Ah, bom. Você tem a história do orgulho, né? É. Agora, quando você percebe que cometeu esse pecado do orgulho, a desculpa vem sempre na sequência, não? Não, porque o orgulho me continua. Demora um tempo, né? Tem uma fragilidade, né? É, demora um tempo. É, se fica em silêncio. Porque, olha, eu tenho a seguinte visão. Quando você... Quando a desculpa, o pedido de desculpa é muito recorrente, como é muito cotidiano, ele vem toda hora, você dá a ver a rotina, perde o sentido, né? E vai desgastando também a relação, né? É, fica igual aquela cor do morcego, né? Que morde, mas assopra depois, né? É. Não, não... Não, e aí a relação acaba ficando... Você não consegue justificar mais nada, né? Qualquer coisa vem com desculpa, então qualquer coisa é resolvida, né? E aí acaba virando uma dinâmica, né? Tudo bem, ah, vou errar, mas eu peço uma desculpa e tudo bem, a gente continua. Sei lá. Eu acho justo isso, né? Bom, eu quero voltar ao texto do Vamos, porque eu acho interessante o seguinte. Nos dias de hoje, dos atuais, sexo sem compromisso virou quase que uma rotina. Será que esqueceram que luxúria é um dos pecados? É, eu acho que todos estão meio deixados de lado, né? Ninguém fala muito sobre isso, não. Mas é, não, com certeza. Eu acho que essa situação, assim, vamos dizer, essa liberdade que a gente está vivendo já faz algum tempo, né? Acho que começou ali na década de 60, com o movimento hippie, o power power, paz e amor e tudo mais, com a pílula, né? E acho que a coisa meio que degringolou, né? Um pouco. Aí teve a AIDS nos anos 80, que deu uma refreada, deu uma segurada, mas acho que o povo já está esquecendo essa coisa. Agora, é engraçado você falar do sexo sem compromisso, porque no espetáculo, eles são melhores amigos, os dois. Eles são os melhores amigos. Então, não é uma coisa, assim, de ficar na balada, sabe? Eles são grandes melhores amigos, há três anos que eles são melhores amigos, só que eles são casados, mas há três anos que eles se olham e tal, nunca ficaram juntos, mas eles são melhores amigos. Então, não tem essa coisa descompromissada, né? São dois melhores amigos que estão, teoricamente, apaixonados. Que têm uma atração. Tem uma atração, mas só casados. Só que mais em um do que no outro. Então, é uma situação complicadíssima, assim, né? Aí reside o perigo. Vou explicar. Eu sou casado com a minha melhor amiga. E vocês têm que assistir a peça. Há 25 anos. Minha melhor amiga, minha melhor amiga, até a página... É, não tem... Não, a relação muda, né? A relação muda completamente. Mas é mais confortável. É confortável. Eu também me casei com a minha melhor amiga, também. Confortável tem que provar nada, sabe? Tudo. Exatamente, exatamente. Os casos todos. Enfim, não tem que mostrar nada. Está tudo certo. Mas é louco, porque no teatro, você não vê essa história, né? Contando de melhor amigo, paquerando melhor amigo. Você sempre vê teatro falando sobre essa coisa... É, 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 das coisas casual, é do desejo. Ou mesmo de gente, de personagem casado, paquerando gente pessoal. Mas estávamos um tempo. Mas de melhor amigo, não, né? Mas de melhor amigo, não. Tínhamos sendo casados. Tínhamos. É. Bom, vou falar uma história, doutor, no começo, que eu achei muito forte. Que, atualmente, eu li uma matéria, inclusive, a respeito das... Sobre as provedoras hoje, né? O homem sempre foi o provedor, o cabeça de família e tal. Parece que 48% das mulheres são as provedoras. E existe essa história que eu já vi, experiência vivencial, já assisti isso. O marido, ele fica muito incomodado com o sucesso da mulher. Sucesso profissional. E aí cabe aquilo que você falou. É muito sério. É, 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 é. É, tem uma coisa... E isso vale até hoje, né? Os homens não achando legal a mulher ganhar mais, né? É, é uma coisa que eu acho totalmente ultrapassada. Não elogiar é que eu acho que é pecado. Tem que elogiar. Ô, beleza. É o machismo, né? Ainda tem esse resquício do homem ter que ser provedor. Acho que não é todo mundo que consegue... Eu, particularmente, assim, eu nunca pensei nessa hipótese, nessa situação de, né, de, de, ou namorar, ou, enfim, uma menina que tivesse, fosse de uma família com mais posses que a minha. Eu sempre tive uma certa preocupação com essa coisa, assim, exatamente porque a gente sabe que tem um desequilíbrio. Tem uma forma também de, né, de, de, de repente, os pais da moça, olha, mas esse rapaz faz o que da vida? Tem um pouco disso. Ah, é, é, uma coisa que você falou também, negócio de dividir conta de restaurante. Eu não me olharia no espelho. Se eu tivesse que dividir uma conta com uma mulher, eu não me olharia no espelho. Pô, Sérgio, que coisa uma bonita papiátis que ele fez, olha. Tá lindo isso, né? Gente, é. Outra coisa, não emprestar dinheiro também, não é sinônimo de avareza, não, porque... Negócios e amizade, se você misturar, vai se arrebentar. É, é, é. É complicado eu já ter experiência própria. É, eu acho que foi um pouco. Você? Deixa eu falar mais um pouco. Só existiu uma única pessoa no planeta a quem eu emprestei dinheiro que me pagou. Você putz, quantas pessoas emprestaram dinheiro? 840 milhões, 725 mil, 813. Apenas uma me pagou. É, mas não emprestar, não é avareza, né? Não emprestar. É uma análise consciente do que está acontecendo, né? Acho que você tem que avaliar e... Com certeza.